Olá para você, é o DigiTalks no Web Summit Rio e olha, estou aqui ao lado do Caio Barbosa e Startup serve para trazer soluções, não é mesmo gente? Caio, fala um pouco mais sobre a Lumix Studios que é a sua apresentação de hoje aqui, a gente está aqui no stand deles e fala qual que é o problema, a dor que vocês enxergaram para tentar solucionar. Legal, Caio então, a Lumix é uma empresa que busca conectar empresas a blockchain. A gente identificou que o mercado hoje, quando a gente pensa em um mercado de cripto, é muito novo, então tem pouco conhecimento, pouca alocação sobre o assunto e setores ainda estão se adaptando, entendendo como esse mundo vai impactar os seus negócios e consequentemente esse impacto em como elas vão utilizar essa tecnologia nos seus negócios. Então no fim do dia, a gente busca ser um simplificador dessa jornada. Então a partir de um conjunto de soluções tecnológicas e um negócio mais técnico, APIs, plugins e SDKs, a gente conecta negócios que a gente brinca de Web 2, então negócios tradicionais, a Web 3. De modo que eles consigam facilmente, de maneira super rápida, mais fácil e barata, conseguir integrar o blockchain em um aplicativo, em um site, no e-commerce e o que vai. Bacana, e Caio, falando aqui da apresentação, como é que está sendo toda a experiência de vocês no Web Summit? O que vocês estão planejando hoje para o futuro, os próximos passos? Legal, Carol, o evento está muito legal, a gente conseguiu ter bastante contato aqui. O stand é só hoje, mas ontem e anteontem a gente estava rodando por aqui, falando com bastante gente, tendo bastante stand, tendo bastante reunião, para realmente abrir contatos aqui mesmo no evento, para depois já com calma e falando para todo mundo. Mais recentemente a gente recebeu uma aposta do BTG Factual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, o que traz para a gente uma credibilidade bem interessante e indicada que é super novo, ainda mais no nível do Brasil, tem pouquíssimas empresas fazendo, que para a gente foi muito importante. E, portanto, a gente agora está olhando para esse ano, para o próximo ano, muito, em, de fato, estabelecer a Luiz como a principal empresa de Web 3 na América Latina. Então, a gente vai começar com o Brasil, expandindo para outros países, mas, obviamente, a gente primeiro quer dominar o mercado brasileiro para conseguir, de fato, estabelecer uma fenômeno, como é que tem o mercado. E como é que você observa hoje o mercado latino-americano, o mercado mundial, por exemplo? Cara, hoje, no que se refere a investimentos, fundos, dinheiro na mesa, obviamente a gente sempre perde para os Estados Unidos e a Europa. Mas, quando a gente pensa no ecossistema empreendedor, as soluções que estão sendo construídas, o que a galera está fazendo aqui, a gente não perde nada para eles. A gente está bem avançado, se não o dentário é o que a galera está fazendo lá. A diferença é que, infelizmente, eles têm muito mais investimento do que a gente. A gente está sempre atrasado um pouquinho. Mas, eu estou bem otimista com o ecossistema brasileiro. A gente tem muito dinheiro a ser feito aqui mesmo, muito negócio a ser feito. Isso aqui é só o começo do começo. A gente teve ano passado o boom das NFTs, o metaverso e tudo mais. Hoje em dia, o boom da AI, né? Mas, a gente está aí caminhando para uma adoção em massa, que, na minha visão, vai demorar mais um ano e meio, dois anos, até que o meu negócio comecei a pegar forma mesmo. E, daqui a pouco, a gente tem um momento chat GPT da Web3, né? Você falou aí, Web3, né? Algo que, ó, estamos caminhando a vastos lados, até. Não vai demorar um pouco de maturidade, mas gera muitas oportunidades, assim, né? Para as empresas apresentarem suas soluções e criarem negócios ali nesse ambiente. Caio, muito obrigado pela conversa. Vou deixar um momento para você deixar um recado para o público, para eles conhecerem um pouco mais sobre a Lumix, e aí você pode falar com eles. Legal, gente. Obrigado, ó. Adorei o papo. Quem quiser acompanhar um pouco mais sobre o nosso trabalho, é só seguir a Lumix, tanto no Twitter quanto no Instagram, tá? Lumix Studios. E eu sou mais presente no LinkedIn. Acaba que eu não mexo muito no Instagram, sou muito inteligente. Então, vocês me acham lá como Caio Barbosa. Vocês vão mexer lá, Caio Barbosa, Lumix. Facilmente vocês me acham, tá? Adorei. Isso aí, Caio. Todo o sucesso para você. Obrigado pela conversa. Obrigado a você acompanhar a gente até aqui. Até a próxima. Tchau.